Salve, Kiko! Tudo bem contigo? Opa! Salve, Kiko! A minha querida especial, que dê uma honra! Opa! Teve um pessoal uma vez que me desafiou. Agora chegou a minha vez de desafiar esse povo. Eu vou ligar para eles agora, uma vez que vocês vão me atender. Até 80 km por hora, né? Dá para ver no Conect aqui, que ele também tem fôlego, né? Olha o Kiko ligando, é. Ah, o piloto! Vamos ver o Kiko. E aí, e aí? Salve, Kiko! Fala, GZ! Bom dia! Bom dia, Kiko! Tudo bem? Tudo bem. Eu estava passando por Curitiba aqui e resolvi me desafiar. Ah, é? Opa! Que bacana! E aí, qual que é o desafio? E aí, vocês topam o desafio? Olha o Kiko! Fiz uma surpresa para você, né? Olha o Kiko! Bom te ver aí, cara! Passando por Curitiba aqui, eu digo, vou lá desafiar esse povo aí. Meu! Será que tem alguém, depois de todos esses resultados aí, será que vai ter alguém que vai fazer uma média melhor que a mim? Ah, acho que nem difícil, hein, Julio? Ai, complicava, complicava! É difícil! Porque, na verdade, vocês, eu digo, o pessoal que envolveu muita gente da Volvo, né? Deixou esse caminhão perfeito. Para mim, a configuração, assim, e a operação também ficou perfeita e o resultado veio, né? Positivo. Ah, que legal! A gente viu isso tudo aí nos dados conectados, no Volvo Connect, que a gente estava aqui acompanhando, né, Julio? Sim, o CIVI era pico na ponta. Ah, então aí, ó! E além do desafio, Gênes e Júlio, foi um sonho, claro, né, de estar com esse caminhão aí nas estradas, trazendo um bom resultado, como é que ele foi feito para a minha operação, certo? E trabalhando com esse caminhão, veio aquele sonho, né, de realizar, assim, e ficar com esse caminhão. Eu e o meu sócio, a gente decidiu, conversou para ficar com esse caminhão e a gente comprou esse caminhão. Ah, não acredito! Sério? Vocês compraram? Sério? Compramos o caminhão. Perdemos o caminhão de demonstração, Julio, eu acho. Acho que perdemos. Vai ter que fazer outra? Parabéns! Obrigado! Não tinha dono melhor para esse caminhão. O Ciborg, como você fala, né? Ciborg, com carinho. Ele foi feito para você, para a tua aplicação. E se foi feito para mim, vamos lá, em busca dos melhores resultados, porque eu estou ansioso, né? Eu quero levar o caminhão, bora! Quer ver o caminhão, vamos lá, Julio. Vamos mostrar o caminhão para ele, vamos lá. Tem outro jeito? E aí, GZ? Já caminhei um pátio todo, tem um monte de caminhão e eu quero ver o meu, né? Onde é que está? Está aí, está aí, Kiko. Está no berçário, está no berçário. É, aqui é o berçário, como você fala, né? O berçário dos voos. Olha quem está aí! Olha! Olha quem está aí, o nosso professor! E aí, o professor Ozeias da Volvo Academy! Tudo bem, contigo? Tudo certo. Eu vou ir de novo. E você está sabendo da novidade? Ainda não. O Kiko e o sócio dele compraram o nosso caminhão. Oh, maravilha, cara! Os parabéns, então! É, Kiko, a gente quer desejar para você muito sucesso com esse caminhão novo, né? A gente tem certeza que ele vai trazer muita economia de combustível, produtividade e conforto para o teu dia a dia aí nas estradas. Pode levar, que é todo o seu. Uma ótima viagem e muito sucesso, Kiko! Eu agradeço muito vocês, porque na verdade vocês estão fazendo eu realizar um grande sonho. Com certeza eu vou trazer ótimos resultados com ele. Vamos ter que viajar pelo Brasil agora que esse caminhão vai fazer ele produzir. Bom jeito! Bora, Zéias! Bora! Tu partiu viajar pelo Brasil? Falou, Kiko! Tchau, galera!